Quase toda a população está apavorada com a supressão de liberdades por parte de alguns poucos que habitam ali, a Praça dos Três Poderes. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Quantas pessoas deram sua vida por liberdade? Agora, quanto mais um povo se interar do que está acontecendo, melhor para todos nós. Até tem uma passagem bíblica que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Perguntam para mim, onde estarei dia 7 de setembro? Estarei, como sempre, onde o povo estiver. Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade, que estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo é uma minoria. Mais do que podemos, devemos criticar, até para melhorar o serviço. Agora, da onde menos esperávamos controle sobre liberdade, de lá está vindo a mão pesada. Ou melhor, uma caneta. Vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil vai ser o que cada um de vocês fizer. Para nós, presidentes, governador, prefeitos, quem dá o norte é o povo. Não devemos temer o povo. Devemos respeitar o povo brasileiro. Não queiram a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de kriptonita. Mas resistimos. Aos poucos, estamos ganhando a confiança do parlamento. Vamos mudando velhas práticas. Estamos há dois anos e sete meses sem corrupção. Não vamos perder a oportunidade de mudar o Brasil. Deus nos salvou. A barra é pesada. Tu tem que ter couro grosso. Você tem que acreditar na sua pátria. No seu próximo. Você tem que ter o coração verde e amarelo. Você não pode dever nada para ninguém. Quem mais nos dá força, depois do povo, ou antes do povo, é o nosso Deus. Vamos lutar por liberdade. Enquanto nós ainda temos. Eu quero ver, lá num país comunista, você falar em liberdade. Se está difícil, repito, lutar por ela. Enquanto temos, imagine depois que a perdemos.